A dica de hoje é, o que é o branding pessoal? Bom, antes de explicar o que é o branding pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o branding, né? O branding, ele é uma palavra, palavra em inglês, né? Que está no gerúndio, que significa marca, trabalhando a marca. Isso, de maneira prática, quer dizer o quê? Que é a forma como você vai construir e gerir uma marca, seja ela uma marca pessoal ou uma marca de um negócio, de um produto ou de um serviço. E o branding pessoal, então, é a prática de desenvolver e promover a forma como você, como um indivíduo, é percebido pelas pessoas no mercado onde você atua, né? Então, é como você apresenta as suas habilidades, os seus valores, a sua personalidade, as suas experiências profissionais de uma maneira que seja única e que as pessoas consigam guardar na memória e sempre lembrar de você quando essas características vierem à tona. Então, pensa da seguinte forma, imagina o que você quer que falem de você quando você sair de uma sala onde estão outras pessoas, né? O que essas pessoas disserem sobre você é o que a sua marca reflete para os outros, né? Isso é muito importante, porque nós, muitas vezes, não temos como controlar a percepção que os outros têm de nós, mas nós controlamos completamente a narrativa que nós queremos contar sobre a nossa marca, né? Então, essa combinação de imagem, de comunicação, do seu comportamento, das suas ações, do que você comunica, do que você deixa de comunicar, inclusive, é que vai criar essa impressão nas outras pessoas, né? E quando eu falo de controlar a narrativa, eu quero dizer que nós precisamos parar e analisar como nós queremos ser percebidos, sobre quais características, atributos, de que forma eu quero me posicionar no mercado onde eu trabalho. E, a partir daí, eu vou trabalhar essa narrativa por meio da minha comunicação, nos meus meios de comunicação, nas ações que eu tomo como empresa, na forma como eu atendo o meu cliente, os meus parceiros, né? E, assim, sucessivamente, de uma forma consistente. A dica é, por que é importante trabalhar a sua marca pessoal? Bom, trabalhar a sua marca pessoal hoje, no contexto em que nós vivemos, né? A gente está numa era completamente digital. Então, trabalhar a marca pessoal é muito essencial, né? Para todos nós, independente se nós trabalhamos numa empresa, num mercado corporativo, se nós somos empreendedores, se nós somos funcionários de alguma empresa, né? De certa forma, todos nós somos uma marca, porque nós emitimos percepções a todo tempo, né? Em todo momento que a gente está em contato com outras pessoas, nós estamos emitindo impressões que essas pessoas vão captar e vão formar a nossa imagem. Então, por que é importante, né? A marca pessoal, quando a gente tem uma marca pessoal forte, uma marca pessoal bem trabalhada, ela ajuda a construir, primeiro, credibilidade e confiança no mercado em que a gente atua, né? O que acontece com isso? Se eu sou dono de uma empresa, eu vou, com certeza, fazer com que as pessoas tenham confiança em adquirir os meus produtos e os meus serviços, né? Porque eu vou passar uma imagem consistente, eu vou passar uma imagem de segurança, de credibilidade, né? E isso acontece principalmente quando nós, como pessoas, somos a principal imagem do nosso negócio. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Se você é médico, se você é um profissional liberal, se você é dono de uma loja de roupas, se você tem qualquer outro tipo de comércio de empresa onde a sua imagem é muito importante, você está à frente, liderando a sua empresa, a sua marca pessoal automaticamente estará integrada à marca da sua empresa. Então, ela traz credibilidade e confiança para o seu cliente. Ela também ajuda a você se destacar num ambiente competitivo, porque, através da sua marca pessoal, da sua comunicação, você consegue trabalhar os seus diferenciais de marca. O que são os diferenciais de marca? É o que você faz melhor do que qualquer outro concorrente que você tenha no mercado. Cada um de nós temos os nossos diferenciais, que vêm da nossa trajetória profissional e da nossa trajetória pessoal. Essas experiências, essas vivências, elas são únicas. Só nós vivemos isso da forma como vivemos. Então, isso faz com que nós tenhamos diferenciais que podem e devem ser utilizados para que a gente possa comunicar o que nós entregamos de valor com o nosso produto, com o nosso serviço, para o nosso cliente. Então, esse é mais um sinal importante do porquê que a gente precisa trabalhar a nossa marca pessoal. E um terceiro ponto, que também é muito relevante, é porque é a forma que a gente tem de mostrar para o mundo quais são os nossos valores, as nossas crenças, o nosso propósito de marca. E por que isso é importante? Porque quanto mais nós vivemos numa era digital, nós estamos falando hoje de inteligência artificial, nós estamos falando de relações feitas por meio de máquinas, de computadores, quanto mais isso acontece, por outro lado, os nossos valores, crenças, quem nós somos, no que acreditamos, são pontos importantes para que as pessoas se identifiquem com esses valores e com essas crenças. As pesquisas mostram que cada vez mais o consumidor vai buscar consumir de marcas que tenham os mesmos valores e mesmas crenças que eles. E através do trabalho da nossa marca pessoal, por meio da comunicação da nossa marca pessoal, nós também conseguimos comunicar de forma muito efetiva quais são esses valores e essas crenças para que as pessoas encontrem ali pontos de contato, pontos de conexão que vão fazer com que ela, emocionalmente e inconscientemente, queira consumir o nosso produto ou o nosso serviço. Esse também é um ponto muito importante para trabalhar a nossa marca pessoal. Um outro ponto que é extremamente relevante para que a gente trabalhe a nossa marca pessoal é para que a gente consiga ser vista no mercado, ter visibilidade no mercado. Tem a velha frase que diz que quem não se mostra, quem não tem visibilidade, não é visto, não é mesmo? Então, o que acontece? Toda vez que eu trabalho, que eu encontro oportunidades de comunicar, de fazer networking, de encontrar pessoas que possam ser importantes ali para o meu relacionamento, para o meu trabalho, eu estou trabalhando a visibilidade da minha marca. Eu estou fazendo com que as pessoas se lembrem de mim. E isso é muito importante para que, num trabalho constante, que tenha consistência, que tenha coerência, eu seja vista como referência no mercado onde eu atuo, que eu me torne uma autoridade aos olhos das outras pessoas. Mas isso só vai acontecer quando eu tenho todos esses pilares de marca muito bem trabalhados, muito bem desenvolvidos, para que a minha comunicação, como eu disse, seja bastante consistente, para que a mensagem, todos os meus pontos de contato com o meu público-alvo, com o meu cliente, ou seja, com qualquer outra pessoa que eu queira ter um contato profissional ou pessoal, para que ele consiga entender essa mensagem de uma maneira muito clara, muito consistente. A dica de hoje é de que forma o branding pessoal ajuda nos negócios dos empreendedores? Bom, o branding pessoal, ele é como um imã para oportunidades, e como é que isso acontece? Como é que eu vou conseguir atrair melhores oportunidades por meio da minha marca pessoal? Porque toda vez que eu consigo externar de uma maneira muito bem objetiva, estratégica e intencional o que eu quero, quem eu sou, quais são os meus diferenciais e de que forma eu entrego o meu trabalho para o meu público, mais esse público vai chegar até mim de uma maneira mais completa, ele vai enxergar em mim um solucionador das suas necessidades. Então, um dos trabalhos imprescindíveis do branding pessoal para que ele também ajude empreendedores é entender quem é o nosso público-alvo, com quem nós queremos falar, com quem nós queremos trabalhar, quais são as necessidades dessas pessoas que a minha marca, o meu produto, o meu serviço, podem solucionar. E muito mais do que isso, não só solucionar, mas como é que eu posso modificar a vida dessa pessoa no sentido de que ela tem um problema hoje e eu vou ser a ferramenta que vai transportá-la deste cenário de hoje para um cenário futuro onde esse problema, essa solução, já está resolvida. Então, o branding pessoal, ele ajuda a comunicar tudo isso, uma vez que também nos ajuda a entender claramente quem é o nosso público. Segundo ponto, ele ajuda a construir autoridade, ele ajuda o empreendedor se tornar referência no setor onde ele atua. Isso de diversas formas. Quando nós trabalhamos a nossa marca pessoal, nós também procuramos trabalhar a forma como as pessoas vão nos buscar no nosso meio. Isso pode ser através das nossas redes sociais, do site da nossa empresa, das matérias, das entrevistas que eu vou dar para a imprensa, por exemplo. Mas o mais importante é eu fazer com que as pessoas tenham acesso a quem eu sou, ao que eu ofereço, de uma maneira consistente. Todas as vezes que ela entrar em contato com a minha marca, com o meu site, com o meu produto, ela precisa entender de uma maneira muito clara o que eu estou oferecendo ali. Dessa forma, eu começo a trabalhar uma lembrança na mentalidade das pessoas, na mente das pessoas, para que elas me tenham ali como referência daquele setor. Fazendo um paralelo para todo mundo entender, por exemplo, quando nós falamos sobre refrigerante, qual é a marca que vem à nossa cabeça? Muito provavelmente, a maioria das pessoas vai falar Coca-Cola. E é isso que acontece, porque hoje a Coca-Cola ela é referência no setor de refrigerantes. Então, fazendo esse paralelo e se colocando aqui dentro do seu nicho de atuação, como que você quer ser referência desse mercado, de que forma você quer ser lembrada pelas pessoas e o que você vai fazer para que isso aconteça. o segundo ponto da gente trabalhar a nossa marca pessoal para ajudar nos negócios dos empreendedores é que a marca pessoal ela cria uma conexão emocional com o cliente e com os parceiros de negócio, o que hoje em dia se torna vital para a fidelização desse cliente e desse parceiro. Se a gente vive hoje numa era digital onde nós estamos buscando solução para os nossos problemas por meio da inteligência artificial por outro lado as pessoas elas dão cada vez mais valor para as conexões emocionais para as conexões pessoais os negócios eles são feitos eu costumo dizer de CPF para CPF de pessoa para pessoa eu provavelmente vou escolher o seu serviço e não o serviço do seu concorrente porque eu me identifico com você porque você me passou confiança porque você me passou a segurança de que você vai me entregar o que eu preciso então criar essa conexão emocional por meio da forma como você comunica os seus valores as suas crenças a sua própria identidade a sua própria imagem é muito importante para que o cliente se sinta mais próximo de você e o terceiro ponto para se diferenciar da concorrência quando você trabalha muito bem a sua marca pessoal você permite que você se destaque num mercado que pode estar saturado de que forma isso acontece quando você consegue mostrar os seus diferenciais o que você está entregando diferente do que a concorrência faz e o seu diferencial ele mora no seu repertório na sua experiência na sua vivência que só você tem hoje em dia a capacidade técnica é quase uma commodity a gente pode fazer cursos a gente pode fazer universidades a gente pode fazer qualquer formação porque elas estão aí disponíveis para todo mundo mas a vivência que eu tenho como profissional as experiências que eu vou construir ao longo da minha trajetória só eu vou poder ter e isso faz com que eu desenvolva um olhar completamente diferente daquele produto e daquele serviço que eu vou entregar e é assim que eu consigo me diferenciar da concorrência do meu mercado e por último como eu também já citei atrair mais oportunidades de negócios que estejam alinhadas com os valores e objetivos deste empreendedor deste empreendimento porque eu acredito que o sonho de todo empreendedor é vender para o cliente dos sonhos é fazer parceria com os fornecedores com os parceiros dos sonhos e isso também acontece quando os nossos valores e objetivos estão muito bem definidos e muito bem comunicados a dica de hoje é o que o empreendedor precisa fazer para trabalhar a sua marca pessoal bom uma série de coisas a marca pessoal ela é formada por diversos pilares mas basicamente existem três momentos importantes para se trabalhar a marca pessoal toda marca pessoal costuma e deve ser trabalhada e construída começando pelo autoconhecimento o que significa isso? eu preciso conhecer quais são os meus pontos fortes eu preciso saber onde eu me destaco eu preciso saber onde eu sou melhor onde eu executo melhor onde eu desenvolvo um melhor trabalho para oferecer eu preciso também ter muita clareza de quais são os meus valores e as minhas crenças porque são eles que vão nortear o meu negócio eles que vão nortear a minha forma de trabalhar e de fazer negócios e eu também preciso ter muito claro quais são os meus talentos natos e as minhas paixões por quê? porque com isso eu consigo gerar conexão emocional com as pessoas quando eu humanizo a minha marca por meio das minhas paixões dos meus talentos natos eu consigo criar esse vínculo necessário para que as pessoas queiram fazer negócio comigo né o segundo ponto é definir os seus objetivos saber onde você quer chegar tanto do ponto de vista do seu negócio quanto do ponto de vista de como você quer ser visto como marca pessoal é extremamente importante sem um objetivo claro você não consegue traçar uma rota que vá te levar a esse objetivo né e muito mais do que isso quando nós temos um objetivo claro nós traçamos uma rota mas é muito possível né e isso acontece com bastante frequência que essa rota precisa ser ajustada ao longo do caminho porque as coisas mudam porque os nossos negócios mudam porque a economia muda porque nós mudamos como pessoas né e muitas vezes esses ajustes esses pequenos ajustes precisam ser feitos se eu tenho clareza de qual é a minha ponta final meu objetivo final eu consigo fazer ajustes sem sair da rota se eu não tenho essa clareza eu vou ficar perdido ali se isso acontecer e eu precisar de alguma forma fazer ajustes de percurso o terceiro ponto é você se comunicar de uma forma extremamente consistente como tendo um discurso muito claro muito coerente em todos os seus canais de comunicação canais de comunicação são desde o site da sua empresa as redes sociais tanto da sua empresa do seu negócio quanto as suas redes pessoais né o linkedin o instagram o facebook o whatsapp também né o whatsapp é uma rede social as pessoas esquecem disso né então você se comunicar de maneira clara de maneira consistente você agir da mesma forma passar as mesmas mensagens em todos os canais de contato que você tem com o seu público é extremamente relevante isso vale também para os contatos que acontecem como a gente diz no mundo offline também não só nas redes sociais mas por exemplo se você está numa reunião de negócio se você está numa reunião com um parceiro com um cliente se você vai dar uma palestra se você vai dar uma aula enfim todo tipo de contato que você tenha com outras pessoas precisa passar essa consistência na comunicação e por último é muito importante também que você monitore a percepção da sua imagem o que significa isso né regularmente você precisa saber como é que a sua marca está sendo percebida uma maneira simples que tem de fazer é você dar um google no seu nome por exemplo no nome do seu negócio e ver o que que aparece ali né é uma coisa simples mas que te traz indícios tanto se você está sendo bem visto né o que que estão falando de você se tem alguma coisa para ser corrigida quanto se você tem visibilidade porque muitas vezes se você coloca o teu nome ali no google faz uma pesquisa e também não aparece nada isso significa que as pessoas também não estão conseguindo te encontrar então é muito importante a gente fazer esse monitoramento justamente para a gente poder fazer esses ajustes de rota que eu comentei a dica de hoje é 5 dicas para ter uma marca pessoal bem trabalhada primeira dica seja autêntico autenticidade e essência é o que guia uma boa marca pessoal uma marca pessoal forte não tente ser uma versão idealizada de si mesmo né não tente criar um personagem a autenticidade ela é muito importante para que as pessoas conectem com você vejam verdade na sua marca e na sua comunicação segunda dica conte a sua história da forma como você quer que ela seja ouvida ou seja as pessoas primeiro de tudo adoram ouvir histórias né então você compartilhar a sua trajetória os seus desafios as suas vitórias profissionais e pessoais com as pessoas de uma maneira sincera de uma maneira transparente também faz com que as pessoas se identifiquem com você se projetem em você consigam encontrar pontos em comum e isso vai fazer com que ela esteja mais aberta para te ouvir e para consumir seu produto ou seu serviço né trabalhar essa sua narrativa da forma como você quer ser visto pelos outros é muito importante terceira dica cuide da sua presença online você precisa ter o seu profissional perfil profissional atualizado nas redes sociais que você considera que são relevantes para o seu público te encontrar então como eu disse antes o site da sua empresa o seu linkedin o seu instagram o seu blog pessoal enfim qualquer tipo de contato online que você esteja e isso passa por você ter uma foto boa de boa resolução uma foto profissional onde a gente consiga enxergar direito né o seu rosto informações sobre quem é você sobre o que você faz como as pessoas podem te encontrar tudo isso é muito importante para que ao olhar para as suas redes sociais ou sua presença online a pessoa tenha uma primeira impressão que seja importante relevante e queira conhecer mais sobre você a quarta dica invista num aprendizado continuado por quê? porque o mercado está sempre mudando né então como eu disse capacidade técnica ela está aí disponível para todo mundo o que vai nos diferenciar o quanto a gente consegue se atualizar sobre o que a gente faz sobre a nossa profissão sobre o que nós conseguimos entregar de diferencial para o mercado né e fazer disso um diferencial junto com as nossas experiências e vivências então se atualize busque saber o que está acontecendo no mercado busque saber informações de pesquisa sobre o que o seu consumidor está buscando isso faz toda a diferença e por último é muito importante que você costume pedir feedback pedir uma opinião sobre a sua marca pessoal sobre o seu negócio para o seu cliente para o seu fornecedor ouvir o que as pessoas estão dizendo sobre você é muito importante para que você consiga primeiro atingir a expectativa delas segundo fazer ajustes que podem ser necessários para que você atenda melhor entregue um trabalho melhor que de repente ali no dia a dia você não está conseguindo perceber que tem alguma coisa que precisa ser melhorada né e tanto para você aprimorar seus produtos e seus serviços né ouvir a necessidade do consumidor o que ele está buscando de você às vezes ideias que eles têm o feedback é uma ferramenta muito valiosa para que a gente use de uma maneira simples fácil para poder aprimorar sempre a nossa marca pessoal porque é para que admitting que é que tem milagre em seus anos